Música E caia uma bomba na internet né molecada, eu tava no trabalho hoje a tarde, aí a galera começou a me bombardear Começou a me marcar em um monte de coisa no Twitter, eu falei, você viu isso, você viu isso? E aí é um link para HLTV dizendo que o Boltz está entrando no lugar do Phelps na SK Esse rumor veio desde ontem à noite pra falar bem a verdade pra vocês né, do negócio da WSG e tudo mais Eu vou contar basicamente toda a história aqui pra vocês porque muita gente veio pedir minha opinião Muita gente veio querer saber o que eu acho, se isso é verdade, se isso é mentira, como é que vai funcionar O Boltz vai jogar o Major pela SK, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá Olha, vamos por partes galera, vou esclarecer basicamente a história inteira pra vocês Vou contar as coisas que eu sei, beleza? Que dá pra gente já ter uma ideia de que são verdade E aí a gente parte depois para as coisas que são mentira e etc, etc, enfim Começou então o rumor ontem quando a WSG postou lá no site deles que a line up da SK pra jogar o Qualify né E nessa line up o Phelps não estava aparecendo, no lugar dele quem estava era o Boltz E quando vazou essa lista pra geral, tipo já começou né Nossa como assim, não é o Phelps, é o Boltz que vai jogar e tudo mais E quando vazou e já começou já esse monte de rumor Houve uma troca nessa lista muito rápido O Boltz saiu, mas o Phelps não entrou no lugar dele Só ficou lá o Dead, o Fer, o Taco, o Fallen e o Codizera, tá ligado? Não ficou sem um quinto player, aí ficou por aquilo mesmo A galera já começou a achar estranho E aí veio hoje a HLTV e noticiou que o Phelps está sim saindo da SK e o Boltz está entrando em seu lugar Uma coisa que vale a pena a gente ressaltar viu galera A HLTV não confirmou o Boltz entrando e o Phelps saindo, tá? A HLTV noticiou assim que a possível mudança pode acontecer porque eles tem informantes muito próximos E o próprio BCG já confirmou que a negociação está em andamento, a negociação existe, ela é real e que pode muito acontecer O que leva a gente a pensar isso justamente são duas coisas Primeiro, o Phelps não foi cotado lá na WSG Segundo, está na HLTV que essa troca pode acontecer E quando a HLTV posta alguma coisa, guys, é porque a gente pode ficar já, como é que eu posso dizer, já confiantes, por assim dizer Porque realmente tem muitas chances de acontecer, beleza? Mas essa notícia aqui da HLTV diz que o Phelps não estava mais dentro da casa da SK, que ele já tinha saído Aí a mamacita do Global, mais conhecida como Camila, né, a mulher do Dead Postou lá vários stories com o Phelps dizendo que como assim você não está na casa da SK, você está no Brasil Ou seja, o Phelps está na casa da SK ainda, beleza? Ele não saiu da casa da SK, mas a troca é real, guys, tá ligado? Essa negociação existe e pode muito bem acontecer Outra coisa que ressalta, né, a possível troca é que o Phelps não tem jogado CS Desde o dia, acho que 16, ele não tem jogado CS, só está jogando PUBG, tá ligado? O Battlegrounds lá e etc Então a galera também já está usando isso como argumento para falar que como ele está sem time, entre aspas, não tem porque ele jogar CS Eu acho isso já meio bobeira, beleza? Eu não sei se isso já serve de argumento, acredito que não Mas enfim, né, se a HLTV, eu volto a dizer, se a HLTV postou é porque as chances são muito grandes E a negociação existe, então a gente já pode esperar esse tipo de troca acontecer E aí entra a dúvida, o Boltz já vai começar a jogar para a SK hoje? Porque a SK tem jogo hoje, hoje, no dia 19, a SK vai ter jogo contra, se eu não me engano, a Rogue É um jogo tranquilo, então não é necessariamente necessário que o Boltz já chegue jogando Afinal de contas, nem é certo, né? A negociação está em andamento ainda E provavelmente o Phelps vai jogar esse jogo hoje Porque ele está lá na casa desse cara, não tem porque ele não jogar Agora vamos conversar sobre o que eu acho sobre isso, se foi uma boa troca ou não Beleza, para quem não está ligado lá em 2015, na época da Luminosity O Boltz foi quicado da Luminosity, né? A antiga Luminosity, que virou SK, etc Ele foi quicado juntamente com outro player que agora eu não lembro quem é Para a entrada do FNX e do Taco Naquela época que foi formada a grande line-up brasileira Que foi campeã de Major, etc, etc E aí o Boltz foi para Tempo Storm E está na Immortals desde a formação dela no ano passado, 2016, né? Ele conseguiu bastante coisa Uma coisa que é inegável a gente ressaltar, galera O Boltz cresceu demais Desde que ele saiu da Luminosity Virou Tempo Storm, que virou Immortals O Boltz de 2015 é muito diferente do Boltz de agora em 2017 Ele cresceu extremamente como player Virou um dos melhores players do seu time Um dos melhores players do mundo Então quem está criticando, falando Como assim esse cara vai tirar o Phelps para o Boltz? Lixo o Boltz? Não, galera O Boltz de antigamente é muito diferente do Boltz de agora O Boltz de agora é 100% melhor Se não 1000% melhor Eu estou puxando um pouco o saco dele sim Porque é a verdade, guys Quem acompanha aí sabe do que eu estou falando O que o Boltz tem jogado não é brincadeira, né? E o Phelps, por outro lado, dentro da SK Desde que ele entrou Eu acho que ele meio que sentiu um pouco a pressão e tudo mais Ele começou bem, né? Ajudou a SK a ganhar alguns torneios ECS Season 3 ECS One Cologne A CS Summit Se não me engano teve mais um Mas agora me falha a memória Eu não consigo lembrar Então o Phelps ajudou esse cara a ganhar alguns torneios Mas desde a PGL Major Crackle Ele está meio deixando de desejar Fazendo algumas jogadas ruins Que entregavam rounds aí aos inimigos E ele sabe disso, molecada Ele sabe disso, tanto que ele já se desculpou Ele fez pronunciamentos Ele sabe que tem feito errado e tudo mais Então, e segundo algumas fontes aí Desde que começou essas derrotas Alguns problemas internos off-game começaram a acontecer também Alguma briguinha ali, alguma briguinha aqui E isso de fato meio que desvirtualiza um pouco, né? Fica um pouco triste, vamos dizer assim Uma convivência com pessoas que você tem que brigar Mais ou menos, só pra vocês poderem entender Lembra quando o FNX saiu da SK? Era por causa de coisas off-game, entendeu? Tipo, o cara não treinava, o cara brigava E isso é ruim, tá ligado? Isso afasta os jogadores E pra cinco pessoas que moram juntas E precisam de harmonia pra jogar direitinho juntas Isso acaba, como é que eu posso dizer? Desvirtuando, como eu já disse, né? Isso acaba tirando os laços aí Desvinculando laços importantes Que aí acabam resultando em maus resultados dentro do jogo Beleza? Então eu acho que essa é a causa principal assim da troca, tá ligado? E é uma troca excelente, eu diria O Boltz hoje é um player melhor que o Phelps Inegavelmente, isso aí a gente não pode questionar Aí muita gente me perguntou Então o Phelps vai por morto? Seria uma troca? Não Ao que parece, o player que substituirá o Boltz é o SHZ Segundo aí informações vazadas Exatamente Então seria a troca aí O player que substituiria o Boltz é o SHZ E aí eu acho que a Immortus vai sair perdendo muito Tá ligado? Aí sim, o poder de fogo da Immortus vai ficar muito, muito abaixo Eles vão ter que se levantar de cinzas maiores ainda Porque voltou a pegar fogo, né? Esse barco Eles tinham apagado o fogo Eles estavam começando a reconstruir o barquinho Pra aí começar tudo de novo Todos os desastres É possível sim que o Phelps entre na Immortus Mas vocês lembram que quando o Phelps saiu Rolou umas brigas, se não me engano O Phelps é brigado com o Zack Isso não é confirmado, viu galera? Isso aí são coisas que as pessoas me disseram Tô passando informação aqui pra vocês Então é possível então que o Phelps não volte E entre sim o SHZ em seu lugar Mas aí então qual que é o futuro do Phelps? Não sabemos Ele pode ir pra Luminost Ele pode ir pra jogar algum time aqui no Brasil Tipo Team One, não sei Algum time maior O futuro dele fica meio incerto Não tenho mais como eu falar aqui pra vocês Sobre o futuro exatamente do Phelps E aí vai entrar uma dúvida, né? Como é que a SK vai jogar o Major? Porque o Boltz jogou o Qualify do Major pela Immortals E pelas regras Um player que jogou o Qualify por uma equipe Não pode jogar o Major por outra E aí entram as soluções Ou a SK joga com o Complete Que já volou isso no passado Eles jogaram com o Fox no começo desse ano Lá no Major da E-League Eles podem acabar jogando com o próprio Boltz? Podem A HLTV entrou em contato Tentou entrar em contato com a E-League Pra saber se o Boltz poderia jogar pela SK Mas não houve resposta Então provavelmente se rolaria alguma conversa Algum acordo provavelmente financeiro É provável sim que o Boltz possa acabar jogando com a SK o Major E as respostas definitivas com certeza nós teremos até dia 24 Que é o dia que vai começar a Epicenter É o próximo grande campeonato aí que a SK vai participar Então até lá eu acho que eles vão precisar ter a sua line up totalmente formada E treinando né Precisam precisar treinar e tudo mais Então eu acho que até lá a gente vai ter todas as respostas definitivas Sobre esse problema né Se assim a gente pode dizer Então no mais é isso guys Eu espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo Espero que tenham esclarecido as dúvidas de todos vocês Qualquer dúvida, sugestão, opinião Comenta aqui embaixo que a gente pode conversar E aí a gente vai trocando uma ideia E aí a gente vai sempre com educação hein rapaziada Não esqueça que a educação é sempre importante Então no mais é isso Não esqueça de me seguir nas redes sociais também Estão todas abaixo aqui no link da descrição do vídeo É importante também você me seguir lá Minha Twitch Tenho feito live praticamente todos os dias Então é importante também me seguir pra acompanhar as lives E a gente se vê no próximo vídeo então É nóis Valeu, falou e fui Tchau 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 Tchau